Eu tô louco numa novinha da bunda empinadinha, eu acho que eu vou pegar Ela tem a cara do golpe, mas não se pega e não se envolve, não nasce pra namorar Fazer amor, dá certo amor, mas não vem com papinho de me chamar de amor Tu pede iodo, tu quer meu calor, hoje a noite vai ter caô Eu gosto de tu, probleminha, tu não vale nada e eu menos ainda Teu jeitão vaqueiro é o que me excita, fico fraquinha, fico rendita Eu gosto de tu, probleminha, tu não vale nada e eu menos ainda Teu jeitão vaqueiro é o que me excita, fico fraquinha, fico rendita, rendita Eu tô louco numa novinha da bunda empinadinha, eu acho que eu vou pegar Ela tem a cara do golpe, mas não se pega e não se envolve, não nasce pra namorar Fazer amor, dá certo amor, mas não vem com papinho de me chamar de amor Tu pede iodo, tu quer meu calor, hoje a noite vai ter caô Eu gosto de tu, probleminha, tu não vale nada e eu menos ainda Teu jeitão vaqueiro é o que me excita, fico fraquinha, fico rendita Eu gosto de tu, probleminha, fico fraquinha, fico fraquinha, fico fraquinha, fico fraquinha Fiquei louco É o Lucas Luiz, bro! E aí, eu fiz o que me excita, fico fraquinha, fico fraquinha, fico fraquinha, fico fraquinha, fico fraquinha